Olá, estamos de volta com mais um PG Notícias. A Prefeitura de Praia Grande está promovendo a regularização de obras clandestinas em imóveis irregulares. O desconto é de 20% para quem quitar integralmente o débito. No caso de parcelamento sem os descontos, pode ser dividido em até 50 vezes sem juros, desde que a parcela não seja menor que R$ 50. O espetáculo Queiro, uma reportagem maldita do grupo Insuporsanos de Praia Grande, faturou dois prêmios no festival Rio em Sena. Melhor cenário e melhor ator coadjuvante para Alaph Lira, que interpretou o policial corrupto Nelson. O grupo faz parte da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Parabéns ao pessoal! As obras do Complexo de Lazer do bairro Mirim estão chegando ao final. Os trabalhos estão transformando o local em um grande parque de convivência familiar. A reurbanização do canal Fuadbeck representa uma grande transformação no bairro. O novo espaço é composto de três praças, com pista de cooper e caminhada, playground e praça de longevidade, além da área verde. E nós ficamos por aqui. Até a próxima semana! Tchau!